Olá meus amores, já falando logo, você que ainda não é inscrito aqui no canal da Viviane Gregório Corre lá, se inscreva e assim que você se inscrever vai aparecer aí um sininho pra você Clica nele, porque toda vez que eu postar um vídeo aqui no Youtube Vocês vão receber uma notificação aí do celular de vocês, tá bom? Não esquece também de dar aquele like maravilhoso, não só nesse vídeo aqui, que ele vai merecer vários likes Mas naquele que já estão postados aqui no canal, tá bom? E não deixe também de estar compartilhando ele e os outros também nas redes sociais, tá bom? E convidando todo mundo pra estar se inscrevendo aí no canal, a família toda, enfim Não deixe de compartilhar ele, porque será muito bom, tá? E também não deixe de estar assistindo as minhas redes sociais, tá bom? E agora já falando de que é esse vídeo, gente, cheio de saudade vindo com essa novidade pra vocês Aí vocês que tem às vezes um problema com clientes que a unha com muita oleosidade, com estufamento Às vezes faz uma colocação de fibra, ou de acrigel, ou de gel moldado E mal vocês colocam, na mesma hora já começa a estufar Isso pode ser também um procedimento de vocês, que vocês não fizeram corretamente, tá? Ou então a cliente que tem muita oleosidade e não tem fixação do produto na unha Então esse passo a passo aqui vai ser uma dica maravilhosa pra esse item aí de oleosidade, tá bom? Então vamos logo lá, mostrar pra vocês como é que a gente faz aí Pra tirar essa oleosidade e fazer um alongamento arrasante e bafórico Vamos lá? Vamos então? No funkin, no funkin? Então vamos lá, liga a sua lua! Então meninas, pra gente começar aí a fazer esse procedimento de retirada de oleosidade E de acabar com o estufamento, vamos precisar dos seguintes materiais De uma lixa jumbo Uma lixa bloco Um primer de qualquer marca que tenha ácido Vamos precisar de um selante, tá? Pode ser qualquer selante de qualquer marca Mas seja um selante super grossinho, consistente Um espanadorzinho Algo 70 num borrifador pra higienizar Uma broquinha de motor que seja sem ponta De preferência fininha pra gente fazer o arranhamento perto da cutícula Vamos precisar de uma cabine LED ou V, tá bom? E um motorzinho Não precisa ser profissional nem a cabine nem o motorzinho, tá bom? Pode ser aí o que vocês tiverem do uso de vocês Então meninas, vamos lá Numa autodica, tá? Minha Onde vocês aí tem aquelas clientes que tem oleosidade nas unhas Que às vezes o alongamento não fica Ou então estufa rápido Então isso é uma autodica pra vocês Que eu fiz, tá? E foi super aprovado Então vamos lá ao procedimento Primeiro passo, vamos higienizar com álcool 70, tá bom? Agora o segundo passo, vamos arranhar os cantinhos, tá? Da unha dela pra gente tirar essa oleosidade, tá bom? Com o motorzinho, com essa broquinha aqui Agora nós vamos arranhar o meio da unha com a lixa jumbo, tá bom? Agora nós vamos espanar Pra tirar a poeirinha Agora vamos passar a lixa bloco, ok? Após lixar com a lixa bloco Deixei ela super lisinha, tá? Lembrando que quando eu arranhei o cantinho aqui Com a broquinha do motorzinho Tem que ser uma broquinha sem ponta, tá? E não pode ter cutilar das unhas Tem que ser sem cutilar A cutilação é depois da colocação, ok? Então vamos lá agora passar o selante Após passar o selante Vocês limpam o cantinho se precisar E agora vai pra cabine, tá? Pra secar Na cabine LED, um minuto E na cabine UV, dois minutinhos e meio, ok? Até a luz apagar da cabine UV Então meninas, ó Após tirar da cabine Agora vamos pegar a lixa bloco novamente Super leve, tá? Bem levezinho E vamos arranhar todas as unhas Que tá com o selante, ok? Tirando todo o brilho do selante Então após lixar com a lixa bloco Super leve, só pra tirar mesmo O brilho do selante Agora vou tirar a poeirinha que fica E vou passar o prime, ok? E assim não precisa colocar pra secar na cabine o prime Após acabar uma mão Vai pra outra mão E assim quando voltar aqui já secou, ok? Então meninas, olha Olha como seca É só passar devagar o prime, tá? E assim fazer dedo por dedo Agora após vocês fazerem esse procedimento Vão fazer aí a colocação de qualquer alongamento na unha de vocês Tanto fibra de vidro quanto gel moldado Acre gel, geralmente a gente cola a tipe Então antes de fazer esse procedimento Vocês vão colar a tipe Vão higienizar Vão arranhar o cantinho Arranhar o meio da unha Colou a tipe E fazer esse procedimento por cima da tipe, ok? Pra depois fazer a colocação por cima desse procedimento E assim vocês não vão ter mais o problema de oleosidade Nem de estufamento na unha Na colocação do alongamento de vocês, tá bom? Então é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenha ajudado vocês e muito Fazem, por favor, tudo direitinho Todo procedimento, tá bom? Não se culpem pro produto que vocês usam Ou pro procedimento que vocês acham que tá certo E às vezes não faz o procedimento correto Faz tudo direitinho que já deu certo em nome de Deus, tá bom? Muito obrigada, Vila Carinha de todas vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Se Deus quiser e Ele quer E já tá vindo vídeo novo aí Novamente no canal Fiquem ligadinha, amiga sua louca Então vamo lá No funk, no funk Tchau, 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 tchau